Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu comecei semana passada, em que eu falo sobre a maneira ou modus operandi das grandes empresas de charuto, como que elas operam o seu funcionamento. E o charuto que eu escolhi para nos guiar dentro do vídeo de hoje é este aqui. É o Archetype Chapter 1 Dream State em Robusto. Ele é um charuto dominicano lançado em 2016 e é um Robusto tradicional, 5 índices de comprimento com ring gauge de 52. O rapper dele é um rapper dominicano conerica, que não é muito comum de se encontrar. O binder é um binder também dominicano, mas o fumo é o Sandy Center. E o filler, as informações disponíveis são bem vagas, apenas dizem que é um filler de vários países, composto por fumes de várias origens. Então, a gente tem que ficar com esse tipo de informação. Esse cigarro é fabricado na principal fábrica da Davidoff, que é chamada de Occidental e fica na República Dominicana. Nós vamos falar os detalhes dos proprietários, da marca e tudo mais. Ele é... a primeira coisa que chama muita atenção dele é a banda. Vocês podem ver a banda principal dele, tem uma imagem de um sol com uma figura, acredito que masculina, surgindo, meio escondida atrás da banda. É um meio... bem diferente, né? E tem também essa segunda banda, a banda do pé, onde tem o nome da marca, da linha Archetype, e é um mesmo labirinto redondo, né? Um círculo com um labirinto, com essa letra grega no centro, que eu acho que é a alfa, né? A letra A. E Archetype tá ligado aí a coisas da psicanálise, é o arquétipo e tal, e é bem a... se relaciona bem com o subtítulo, né? O subnome do charuto, que é Dream State, que é o estado de sonho que a pessoa fica em determinadas circunstâncias. Mas vamos falar de charuto, que é o que nos interessa hoje. E sempre, né? Não só hoje. Aqui no canal a gente fala de charuto. O cheiro dele é um cheiro bem adocicado, não é aquele açucarado que eu já falei aqui, meio aguado, uma coisa assim, não. É um mel muito agradável e com chá. Tem um cheiro de chá, nada de pimenta, nada de nuts, mas um cheiro adocicado de chá, bem legal. Então vamos tirar a primeira band. Saiu perfeitamente. Vamos cortá-lo também, que é uma ajuda. Ok. Hum, fluxo bem legal. Hum, um sabor diferente, um sabor... Doce, parece de fruta. De meio de morango, de... É, primeiro impacto. Eu até achei que no wrapper era muito adocicado, mas não. Interessante esse primeiro sabor. Bom, eu quero sugerir para vocês que não assistiram o primeiro vídeo, que deem um pulinho lá no primeiro vídeo e assistam ele. Seria legal assistir até antes de assistir esse aqui, porque eu tenho, eu falo aí da ideia dessa série de vídeos, eu acho que vai ser mais legal vocês assistirem lá e depois assistirem esse aqui. Mas também não, nada, não vão perder o fio da meada se assistirem esse aqui primeiro. Não vejo muito problema, não. E no primeiro eu falo mais sobre os fumos que são usados, os tipos de fumos disponíveis. E aqui eu vou falar de outros temas que eu acho que são bem interessantes também. O isqueiro, estou com outro isqueiro aqui, esqueci de pegar o meu isqueiro preferido. Ah, acendeu legal. Está perfeito, não, mas acendeu bem. Vou dar mais uma. Eu estou com o ventilador ligado, então ele afeta a posição da chama do isqueiro. Acho que agora vai legal. O fluxo oferece uma certa resistência. Não é preso, nada disso, mas não é aquele fluxo aberto. É um fluxo até interessante, que produz uma quantidade... A gente pode puxar com um pouco mais de força que vai produzir a fumaça fria. Uma fumaça super macia, sedosa, cremosa. E eu estou sentindo um sabor de cedro, mesmo aquele quase que o cheiro do quando se abre um rúmido, que está bem, bem umidificado, umidificado corretamente, você sente o aroma do cedro. Um pouquinho de... Não é nem pimenta, um pouco de especiarias na língua, mas nada intenso e bem cremoso. Mas bem cremoso, uma madeira cremosa. Até um sabor meio de creme mesmo. O retrohale já traz mais um pouco... Traz uma pimenta branca. Não é aquela pimenta do reino que tem um sabor mais impregnante. É uma pimenta mais... Interessante. Uma pimenta mais leve junto com o creme. E a madeira que está vindo no finish agora. É um charuto que está começando... Isso não chega a médio o bode dele. Mas está começando com uma boa... Uma boa... Prometendo uma boa fumada. Vamos fumar um pouco mais e vamos tratar e voltar para tratar os assuntos que eu quero conversar hoje com vocês. Eu estou fumando já tem uns 15 minutos. Normalmente eu gosto de voltar com 10 minutos, mas hoje eu demorei um pouquinho mais porque ele está queimando muito lentamente, produzindo muita fumaça, um fluxo... Eu vou dizer perfeito o fluxo, na minha opinião, como tem que ser. Oferecendo uma certa resistência, mas sem exigir muito da gente. E... É engraçado que a queima é lenta, a gente... Assim, a gente fuma e parece que a linha da brasa não a consome o wrapper. É... Eu até olhei uma hora que eu estava puxando e é bem... É um charuto que vai dar um tempo de fumada bem interessante. Sabor extremamente acentuado de cedro e creme. E agora, no finish, vem uma pimenta, aquela pimenta branca, mas mais intensa. Ele não é mais um charuto suave, ele é um charuto de suave para médio, quase médio, de fato. E... Bem interessante essa combinação de pimenta, creme e madeira. Bem... também aceitável, né? Não é aceitável a palavra, mas assim, bem esperado para um corner cut. E um corner cut que vai um pouquinho além, em termos de body, do que os corner cuts mais fracos. Bom, semana passada, eu falei... No vídeo da semana passada, né? Eu falei sobre como que as empresas lidam com os fumos de qualidade inferior que elas têm à disposição. E essa semana, gerando, né? Charutos de a qualidade inferior também e preço mais baixo e como que isso é importante para a existência da empresa do ponto de vista financeiro. Agora, essa semana, eu vou falar das parcerias, das contribuições e das relações que essas empresas... que as empresas têm umas com as outras. A distribuição dos produtos é um aspecto também que está envolvido por essa relação. E a compra de tabaco, como que funciona, assim, por alto, o mercado de aquisição de tabaco dos produtores e entre as empresas também. Então, vou continuar fumando e volto no próximo... na próxima sessão do vídeo para a gente começar a falar sobre isso. Bom, o fluxo abriu um pouco agora, está um pouco oferecendo resistência menor e está queimando um pouco mais rápido, mas sem esquentar nem nada e a intensidade da madeira, do cedro, diminuiu consideravelmente. Então, eu diria que ficou até melhor porque entrou um pouco de um floral, não é nada vegetal, não é aquela coisa de grama, não. É diferente, é uma coisa mais próxima talvez do chá que eu senti o aroma no wrapper quando eu cheirei antes de acendê-lo. Mas esse floral está muito legal com a pimenta e com a cremosidade. Ainda tem o cedro, mas não tão predominante como antes. e tem um finish até longo para um Connecticut. Continua no body também médio e tal. Bom, mas vamos lá. Essa linha de charuto chamada de Archetype é uma propriedade da Ventura Cigars, não é da David Off. E a Ventura Cigars ela é a subsidiária da Phillips & Kings, que é uma empresa maior, uma empresa que é também subsidiária de uma outra empresa. Então já uma relação de várias empresas. Um outro charuto muito famoso da Ventura Cigars é o Cycle 7. É um que tem uma band que ocupa quase todo o charuto. Ela não é colocada perpendicular à extensão do charuto. Ela é colocada meio deslocada. Ou seja, muita gente já deve ter visto esse cigarro. Ele é talvez o blend mais conhecido do Archetype ou da Ventura Cigars. Desculpa. Essa Ventura Cigars tem parcerias e colaborações também com uma Nolo Quesada, com a La Aurora e com a Drew State. Essa linha Archetype tem outros cinco blends ou são cinco no total, desculpa, sendo que alguns deles são feitos em parcerias com outras fábricas. E este aqui, o Archetype Dream State, o Chapter One, é uma parceria com a Davidoff. O blender desse charuto é o Hendrick Kellner. Lembra que eu falei no vídeo passado que ele é o grande chefe, o grande... É o todo poderoso da Davidoff e estava envolvido certamente no projeto do 3x3. Nesse archetype aqui, ele é o blender. e o charuto é fabricado na fábrica que ele comanda, na fábrica dele, na República Dominicana, lá, a fábrica da Davidoff. E é engraçado, se a gente for no website da Davidoff, a gente não vê esse charuto à venda. E aí, vale fazer um parênteses para falar do que que a Davidoff, do envolvimento, tomando a Davidoff como exemplo, para falar um pouco de como que funciona essa relação das empresas. Se a gente vai no site da Davidoff, a gente encontra lá o avô, o charuto de Davidoff, claro, né? Todos disponíveis. Avô, o camacho, o zino e são só esses mesmo que estão disponíveis lá, que são propriedades da Davidoff. Camacho é da Davidoff, o avô e o zino também são propriedades da Davidoff. A gente não encontra também um outro, pelo menos mais um que eu sei que é propriedade da Davidoff, que é o Cusano, que é um charuto de qualidade mais baixa e tudo, então eles provavelmente por isso não é colocado no site como um charuto da marca. E esse aqui, eu não sei o motivo, mas ele não está lá, apesar de ter toda essa ligação visceral com a Davidoff. por outro lado, o floral está muito intenso agora, principalmente no Retro Hale, eu senti ele mais forte ainda. É quase que perfumado mesmo, de uma flor, de uma... não levem para o lado ruim, porque não é ruim, mas imagine assim uma essência usada em sabonete, em shampoo, alguma coisa, é bem intenso o floral desse charuto. bom, mas voltando ao site da Davidoff. A gente não encontra esses que eu falei, encontra o Avo, o Camacho, o Zino e os da Davidoff. Encontra também Caldwell, Placencia, Oliva e My Father. Esses charutos, que são marcas que não tem, pelo menos que eu conheça, nenhuma produção feita pela Davidoff, estão à venda dentro do site da Davidoff. Vocês podem visitar o site agora e vocês vão ver isso lá. Então, existe aí alguma relação entre essas empresas. Relação, provavelmente, de distribuição de charutos. E é bom lembrar também que, por exemplo, a Camacho foi uma criação, a marca Camacho, uma criação do Christian Eirola. E ele, depois de um período, ele vendeu para a Davidoff e continuou ainda sendo o blender da Camacho dentro da Davidoff. Até o momento que ele saiu da Davidoff e foi seguir sua carreira solo. E o Caldwell, quando entrou na Robert Caldwell, quando entrou na indústria de charutos para produzir charutos, ele entrou pelas mãos do Christian Eirola. Eles começaram juntos, produziram uma marca, tinha umas coisas específicas e tudo, e acabou que cada um seguiu o seu caminho também. Vamos voltar um pouco agora e pegar mais um detalhe dessa intrincada rede de relações entre as empresas. A Room 101, eu já falei isso em algum vídeo da Room 101, não sei exatamente qual blend, o Matt Booth, quando soltou, quando entrou no mercado de charutos também, que ele tinha na Room 101, outro tipo de produto, ele entrou dentro da fábrica da David Doff. A David Doff produzia, a David Doff distribuía, fazia tudo com charutos da Room 101. Ele fica por alguns anos lá dentro, se retira, não renova o contrato com a David Doff, se retira do mercado, fica acho que seis meses fora do mercado de charutos, e quando ele volta, ele volta numa parceria com Robert Caldwell, com o Hit & Run, que também tem um review sobre esse blend. Provavelmente é nesse review que eu falo dessa história do Matt Booth. Então, a gente vai vendo aí como que essa turma se relaciona e como que uma empresa acaba absorvendo, não absorvendo, mas acaba caminhando junto com a outra empresa de acordo com certos arranjos que eles devem fazer em termos de produção, de distribuição ou de marcas, sei lá, eu não consigo imaginar detalhes que possam ir além desses que eu estou falando nessa relação comercial das empresas. Quem se lembrar das coisas que eu já falei sobre o Caldwell vai lembrar, né, também, que eu falei já que a Caldwell faz os seus charutos na fábrica, também na República Dominicana, chamada de Ventura. Mas não é a Ventura Cigarros, existe a Ventura Cigarros e existe a Tabacaleira William Ventura. Nessa Tabacaleira William Ventura é onde a Davidoff produz os seus charutos. É a fábrica e também faz para algumas outras fábricas e tudo, La Barba e tal. Tem algumas outras marcas que são feitas dentro da William Ventura, mas não tem nada a ver com a nossa amiga Ventura Cigarros. Mais um dado aí da Davidoff, eu estou tomando a Davidoff como um exemplo, tá, isso é, não é uma coisa que acontece somente com a Davidoff, mas a Davidoff ela é propriedade de uma empresa maior do que ela, que é a empresa Imperial Brands. E a Imperial Brands, como eu já disse também naquele vídeo dos charutos cubanos aqui nos Estados Unidos, uma eventual entrada deles aqui nos Estados Unidos, a Imperial Brands é dona de diversas outras marcas de charutos, dona de lojas, grandes lojas, cadeias de lojas de tabaco aqui nos Estados Unidos, tabacarias online e lojas físicas, dona também de 50% da Banos S.A. e da distribuição dos charutos cubanos. E hoje eu vi uma notícia num blog de charutos que a venda da Imperial Brands para um grupo supõe-se que chineses, um grupo de investidores chineses, foi atrasada por causa do Covid-19 e houve aí uma demora e eu fiquei sabendo um dado que eu não sabia que envolvido nessa transação da venda da Imperial Brands também está indo para a mão desse grupo supostamente chinês toda a produção de charutos cubanos de fumo picado em máquinas. Eu não tinha esse dado, fiquei sabendo disso hoje. então é mais uma camada aí nessas relações entre as empresas como que elas interagem juntas acredito que em benefício de todos, quando não fica muito legal alguém deve sair fora e seguir seu caminho solitariamente seu caminho solo. Bom, uma entrada rápida aqui só para a gente tirar a band juntos e o sabor realmente o floral está dominando agora com uma leve pimenta nos lábios que acaba rapidamente e continua com aquela suavidade da pimenta branca e no finish vem o cedro com uma cremosidade e é um finish extremamente longo para um Conerica é um blend para um Conerica muito, muito complexo e cheio de nuances muito interessante o charuto sim é a primeira vez que eu estou fumando eu nunca tinha fumado esse charuto tá ela está bem colada já deveria estar a cola já deveria estar mais amolecida mas sem problema nenhum tem alguma coisa escrita dentro da banda eu vou tirar uma foto e vou mostrar aqui ah, é sobre o lado da psicanálise que está vocês podem ler o que está dizendo aqui não é um papel magnífico mas é um belo papel e sem dúvida nenhuma é uma bela band então já já vamos continuar fumando ele aqui e eu não falei do rapper o rapper tem alguns veios bem aparentes mas nada que depõe a cor não é um rapper tão grosseiro vamos dizer assim como o do 3x3 ou 3x3 mas ele tem um brilho é um rapper bem bonito é um charuto bonito um charuto evidentemente de qualidade bem melhor do que o 3x3 em termos de sabor nem se compara dando uma pequena retocada aqui mas para evitar um problema ele começou a queimar um pouquinho torto mas bem bem suave caiu assim e aí bem depois de retocar eu gosto de dar uma puxada bem leve para tentar colocar a linha nos eixos novamente bom um outro aspecto também dessas relações entre as empresas é a distribuição do charuto a Arketype tem na verdade a Ventura Cigars tem os seus charutos distribuídos na Europa pela Davidoff mais um sinal aí da relação das duas empresas como vocês sabem a Davidoff é uma empresa de origem europeia e o fundador veio da Europa e tudo mais então certamente continuam tendo ramos de negócios por lá e a proprietária da Davidoff Imperial Brands é baseada na Inglaterra e então certamente eles têm toda a distribuição todo o acesso ao mercado europeu e não distribuem somente além dos Davidoff não distribuem somente os da Ventura Cigar no caso aqui o Arketype devem ter outras marcas que a Davidoff distribui também com toda certeza eu não sei precisar quais são provavelmente as que estão à venda no website atualmente da Davidoff sejam distribuídas fora do mercado americano pela própria um outro exemplo dessas relações aí de empresas atualmente a Room 101 todos os charutos da Room 101 são distribuídos pela La Palina que é uma empresa de porte maior não é mais uma empresa tão boutique cigars como a Room 101 que lembra se a Room 101 já esteve debaixo das asas da Davidoff no início da empresa tem uma outra marca de charutos chamada Ace Cigars Ace é o inglês para As o As do baralho A-C-E essa essa marca de charutos ela é atualmente distribuída pela Crowned Heads Crowned Heads a gente pode na verdade eu acredito que vocês conheçam alguns charutos deles mas os mais conhecidos um que eu gosto muito é o Hadley Grand tem o La Imperiosa e o Four Kicks que eu acredito que aí no Brasil já foi consumido já vi muita gente postando foto em mídia social do Four Kicks então ela distribui os charutos da Ace e a Ace é curioso eu estou falando dela por essa curiosidade que ela é ela tem entre os seus proprietários são três um deles é o Thiago Splitter que é um jogador de basquete brasileiro que jogou na NBA no San Antonio Spurs foi até campeão da NBA campeão da Liga alguns anos atrás e ele tem dentre os blends da Ace tem um blend dele ou que leva o nome dele a assinatura dele mas o nome do blend não é Thiago Splitter é uma sigla é MX alguma coisa assim eu não estou me recordando de memória exatamente qualquer mas é o blend do Thiago Splitter e junto com o Thiago Splitter tem também um outro jogador de basquete que é o Dominic Wilkins que é uma geração de jogadores anterior ao Thiago Splitter que também tem charutos feitos pela Ace e tem alguns esportistas americanos que estão envolvidos no mercado de charutos tem um outro jogador de basquete que é o Karl Malone que era do Utah Jazz um cara enorme fortíssimo temido na quadra ele era meio mal e ele desculpa e os charutos deles são fabricados pela La Aurora na República Dominicana tem também o aqui do Red Sox aqui de Boston o Big Pap o David Ortiz ele tem charutos também tem o charuto no nome dele mas ele é dominicano então o charuto para ele é uma coisa bem mais natural na vida dele assim que ele aposentou foi uns dois anos atrás três anos atrás alguns meses depois os charutos dele chegaram no mercado eu já fumei um charuto bem legal eu não me lembro também de cabeça quem que faz qual que é a empresa que produz certamente só usam o nome dele e tudo mais mas é um grande marketing para essa empresa estar envolvida com um nome tão importante quanto o David Ortiz porque aqui na região New England ele é um Pelé Deus igual um Pelé do beisebol aqui para o pessoal aqui para quem gosta de beisebol eu não me ligo muito não mas sabendo que ele é dominicano o fato dele ter feito um charuto eu fiquei mais um pouco mais interessado na história dele então é mais uma relação aí das empresas tem uma outra relação de distribuição entre duas empresas que é interessante citar que é a da Balmoral que ela é uma empresa europeia de charutos mas ela tem um blend chamado Passo Dobler que é fabricado na República Dominicana pela La Flor Dominicana eu ia falar Flor de las Antillas mas não fabricado pela a Flor Dominicana do Gomes Lito Gomes e nesse blend é curioso porque eles tem fumos que foram de propriedade são fumos vindos da Balmoral e fumos vindos da La Flor Dominicana e quem distribui o Passo Dobler é a La Flor Dominicana tem um outro aspecto que eu quero falar com vocês agora no próximo segmento do vídeo que é como que funciona a venda de tabaco no mercado para essas empresas para essas grandes empresas e para as boutiques e para todas as empresas na verdade então já já eu volto para falar disso também bom para falar da venda antes de falar da venda em si vamos lembrar que as empresas que produzem os seus charutos os seus fumos não precisam recorrer a quem vende a fumo então elas se autoprovem da matéria-prima agora mesmo essas empresas às vezes por uma parceria que ela tem com uma outra marca de charutos tem que produzir um determinado charuto ou porque ela mesmo criou um blend que precisa de um fumo diferente ela vai recorrer a uma figura muito comum na indústria de charutos não cubanos que é o broker broker é um corretor o que esse cara faz ele normalmente ele planta charutos ou já plantou charutos já plantou fumos charutos não planta a gente não tem planta de charutos infelizmente se não era só plantar uma no quintal mas então esse broker normalmente ele já foi um produtor ou ele é um produtor rural que planta tabaco e ele compra de pequenos produtores a safra desses produtores e tem em estoque e coloca no mercado e oferece para as empresas ou as empresas recorrem a determinados brokers sabendo que eles tem os fumos que ela está procurando que ela está precisando para fazer os blends delas um outro detalhe que é legal falar também é que novos jogadores nesse jogo aí de corretagem de charutos são eliminados rapidamente do negócio é muito difícil entrar e se estabelecer no mercado de charutos na venda de tabaco para o mercado de charutos não cubanos existe ali uma proteção existe os grandes jogadores os cachorros grandes que eles não deixam ninguém entrar e esses caras dominam o comércio de charutos isso acontece provavelmente em quase todas as empresas quase todas as indústrias as grandes empresas se protegendo e tentando prevalecer sempre mantendo o preço no patamar que interessa e tudo mais e falando nisso recentemente ou atualmente existe no mercado uma escassez de wrappers charutos maduro então estão super valorizados os charutos maduros daqui para frente na próxima leva que chegar no mercado vão ter um preço mais alto já tem a fábrica já elevando o preço por causa da escassez de maduro não sei se é uma questão de demanda que os produtores não estavam preparados ou se houve algum problema climático alguma coisa que está causando essa escassez de maduros no mercado mas infelizmente acho que nós vamos ter que pagar um pouco mais para os maduros e tem também alguns caras que plantam charutos plantam de novo plantam fumos para abastecer determinadas empresas é como se fosse uma terceirização do processo de produção do processo de plantio do tabaco tem um sujeito chamado John Oliver Jr ele não tem nada a ver com Oliver Cigars só tem o mesmo sobrenome esse cara é o maior produtor de wrappers para o mercado de charutos não cubanos ele tem as áreas de produção mais de uma fazenda no Equador e ali ele produz sob encomenda e produz wrappers e fomos em geral mas mais os wrappers que a gente pode dizer que são wrappers genéricos que servem a várias empresas mas sem ter aquele sabor ou ter aquelas características que alguns blenders pedem para ele então existe ali uma interação muito grande entre o blender e o oliva para que eles atinjam juntos o wrapper que o blender deseja deseja e aí entra um processo super meticuloso super detalhista que vai desde a escolha da semente a escolha da terra da adubação daquela terra do período de plantio e principalmente da como é que chama da harvest da colheita do fundo porque o blender pode querer que seja aquela folha que é colhida antes na primeira colheita ou a folha que é colhida depois ou a folha mais de cima para dar um wrapper maduro mais intenso com mais licotina ou o contrário uma da parte de baixo da folha para ser um wrapper mais suave um wrapper com aparência mais bonita mais liso mais flexível mais fino então toda essa posição da folha na planta também é levada em consideração nessa produção sob encomenda vamos chamar assim que a empresa do John Oliva faz para alguns blenders um blender que usa muito desse recurso e a gente vê o resultado nos charutos é o AJ Fernandes e ele é um grande cliente do John Oliva e eles têm uma interação que vai em cada detalhe eles sabem exatamente qual terra é melhor para determinado tipo de semente para atingir um determinado resultado então é um processo riquíssimo é um processo lento um processo que vai se desenvolvendo com o tempo e cheio de descobertas com toda certeza não é uma coisa estanque que começou 10 anos atrás e só vem sendo repetida ela vai alterando e vai gerando resultados diferentes e quem se beneficia disso somos nós fumantes que temos essa variedade enorme de resultados de sabores disponíveis no mercado como eu disse o John Oliva produz também fillers os fillers já é menos complexo o processo e a parte da fermentação ele também está envolvido nesse lado ele também fermenta para os seus clientes e fermenta mais menos em temperatura mais alta temperatura mais baixa nessa ou naquela umidade para atingir também o resultado que o blender deseja e encomendou para ele então o produto dele é um produto feito sob encomendos usando todos os recursos que ele domina e que certamente ele vai acrescentando ali novas ferramentas novas técnicas para poder atingir o resultado e cada vez ter mais a clientela e mais qualidade no produto que ele oferece tem um é que eu já estou quase acabando o charuto de novo e a fisa não é muito firme tá o não está esquentando e os sabores são muito legais mas deixa eu falar só antes que eu fale a encerre aqui os comentários sobre o charuto deixa eu só dar mais um exemplo dessa forma de tratar o tabaco que acho que é bem um caso bem específico que é do do cara da Eric Spinoza o nome do proprietário da Spinoza Cigars ele tem a fábrica dele chama Lazona fica na Nicarágua em Isteli e ali ele não é um plantador de tabaco ele compra ele usa esses serviços dos dos brokers dos corretores de tabaco e dentro das instalações da Lazona ele tem um galpão onde ele fermenta os fumos às vezes ele compra sem fermentar às vezes ele compra já com o processo pronto e ele quer fermentar mais ele quer conseguir um resultado diferente a partir daquele fumo que ele adquiriu do broker então ele coloca uma outra fermentação ou prolonga a fermentação de fumos que ele comprou e a gente vê esse resultado do processo do espinoza que ele tem charutos de níveis diferentes e ele tem um blend chamado La Seis Provincias que é um blend muito legal eu gosto muito um wrapper escuro um wrapper bem ele é escuro mas ele não é rústico é um escuro bem sedoso bem aveludado muito bonito e o charuto é um charuto na minha opinião muito bom e o wrapper tem uma participação muito grande no resultado que o Eric Spinoza conseguiu para esse La Seis Provincias então é mais uma forma mais uma relação que os produtores os blenders tem com os plantadores e nesse caso que a gente está começando agora os vendedores de tabaco que podem ser como eu disse plantadores também então está todo mundo ali envolvido todo mundo trabalhando junto para que o produto seja cada vez melhor ampliar o mercado e nos oferecer charutos de melhor qualidade sempre o Archetype é um exemplo dessa relação entre duas empresas no caso a Ventura Cigars com a Davidoff que foi escolhida por mim para representar as relações que as empresas têm no mercado as ações das empresas no mercado o sabor dele continua do Archetype continua muito parecido com o que estava antes a única mudança que eu posso dizer é que o bode aumentou um pouco ele já é um charuto médio de bode médio sem dúvida nenhuma a fumaça continuou cremosa sedosa o tempo inteiro e os sabores madeira creme e aquele floral continuam como no texto anterior um belo charuto para uma para representar esse segundo vídeo as informações que eu queria passar para vocês no segundo vídeo da série então eu só posso agradecê-los mais uma vez pela participação espero que assinem o canal espero que visitem a website Mr. Charuto e nos apoiem através da loja até a semana que vem e fumem bem até a próxima Legenda por Sônia Ruberti